Um bombardeamento russo matou um civil nas imediações de Kherson, no sul da Ucrânia, depois de outros ataques terem matado duas pessoas nas ruas da cidade, controlada pelo governo de Kiev. O ataque russo ocorreu ao final da manhã e danificou duas casas e uma conduta de gás. Três outras pessoas ficaram feridas na segunda-feira em bombardeamentos russos na parte da província de Kherson, controlada pelo governo de Kiev, na margem ocidental do rio de Dnieper. A Rússia ocupa a maior parte da margem oriental do rio.